A formiga e o tamanduá, versão brasileira, Herbert Richards. O que nós temos aqui? Uh, parece um piquenique. Eu adoro piqueniques. Minha mãe sempre me levava a piqueniques. Acho melhor eu ir lá antes que outras formigas cheguem na minha frente, não é? Oxe, quanta comida boa. Eles não são bobos quando se trata de piquenique. São gente muito boa. Formiga? Qual o problema, meu filho? Tá perdido? Quero falar com você. Na verdade, eu quero falar sobre o seu futuro. Tá falando com o cara errado. Eu já vou me aposentar. Eu preciso de 200 formigas para um sanduíche decente e já estou tendo problemas com uma só. E o dia mal começou. Por falar em começar o dia, é melhor eu levar essa torta para casa antes que ela estrague, né? Tá bom, você pediu. Eu tentei falar direito com ela e ela me deu as costas. Não vou lá. Torta de credo de coco. Sabe como eu sei que é de coco? Porque eu tenho um na minha cabeça. E tudo dói. Muito bem, formiga. Peça reforço. Acho melhor você fazer uma revisão nos seus freios. Formiga, eu vou sugar, sugar, sugar e vou tirar você de sua casa. Cacilda, lá vai o meu estoque todo de frutos. Com tantas formigas no mundo, fui escolher justamente esta. Eu trabalho sem parar o tempo inteiro. Não é fácil levar um piquenique para casa. Podiam entregar em casa, né? Desta vez não irei atrás dela. Farei com que ela venha a mim. Ou vice-versa. Da forma que funcionar melhor. É o tipo de coisa que nunca se vê. Um tamanduá fazendo um formigueiro de sua própria boca. Sinceramente, ainda bem que nós formigas somos fortes. Porque senão, não comeríamos de tudo, né? Eu trabalho sem parar. Às vezes um piquenique dá mais trabalho do que se pensa. Mas que humilhação. E ainda tenho que engolir os caroços. E eu não gosto disso. Acredite. É por isso que eu gosto de banana. Porque é muito mais fácil uma formiga carregar uma banana. Não adianta, formiga. É melhor você desistir. O que acha disso? Ela não desiste fácil. E eu também não. E hoje eu estou com muita fome. Bom, se ele vai entrar, eu vou sair. Isso é pequeno demais pra nós dois. Mesmo no escuro, eu posso encontrar o caminho de volta. Vai. O que é isso? Eu vou acender um fósforo para ver. Puxa. Agora eu sei como ela cozinhava. Formiga, eu estou avisando. O Tamanduá vai atacar de novo. E atacarei quantas vezes forem necessárias. Isso é que é trabalhar duro. Consumiu até o metrô? Eu vou acender a luz. Pensando bem, eu prefiro o escuro. Pensando bem, é melhor em fumaçá-lo. Isso sempre funciona. E aí, qual é o problema? Não consegue largar o vício? Posso fazer alguma coisa por você, meu filho? Pode. Realize meu desejo. Fique longe de mim. Sabe? Estou pensando em começar um protesto anti-formigas. Está na hora de alguém acabar com elas. Espera aí, companheiro. Cuidado! Perigo. Campo Minado. Sabe qual é a moral desta história? É. As pessoas fazem minas para treinar e elas não são nem treinadas. Piquenique Frustrado. Versão Brasileira. Herbert Richards. Eu sou um tamanho do A. E quando dá um piquenique, cedo ou tarde, uma formiga aparece. Eu só preciso esperar. Opa, formiga se aproximando. Pare! Espera, mas o que é isso? Eu não acredito. Fazem modos para formigas? Ora, você sabe como é. Com transistores, eles podem fazer qualquer coisa hoje em dia. Bom, isso não vai salvar você, porque será o meu almoço. Isso é o que você pensa. Piquenique, siga em frente. Nem tudo está perdido. Eu pego essa quando voltar. Caramba, eu nunca vi tanta comida deliciosa. Rapaz, eu sempre gostei de sanduíche de pasta de amendoim. Opa, já está voltando. Sabe, eu nunca gostei de sanduíche de pasta de amendoim. Mas desta vez eu pegarei ela com isto. E não vou falhar. Está perdendo seu tempo. Perdendo meu tempo, é? É o que veremos. Não posso falhar desta vez. Ela tem que vir por aqui. Alguém conhece um bom alfaiate? Eu vou precisar de um. Para que tanto trabalho para pegar uma formiga se posso pegá-la com um buraco instantâneo? A última descoberta científica. Opa! Droga de ciência. Não funciona. Eu terei que ir atrás dela. Eu me enganei. O buraco instantâneo funciona. E dói para burro. Isto é só para mostrar o que se consegue com cartão de crédito. Muito bem, espertinha. Você está perdida. Agora é só dar a partida e... O vendedor não me falou sobre a marcha a ré. Ela deve aparecer a qualquer instante. Opa! Bem da hora. Não, é só... Oba! Lá está ela Isto deve ter tela Esse barulho é um buraco instantâneo de novo Odeio você, buraco instantâneo Olha só, ele deve querer disputar comigo Tá bom, amigo, vamos nessa Meu chapim, eu adoro o ovo Pela costa de ovos? Ótimo! Vou fazer o melete dela Que coisa! Isto deveria ser só um piquenique Tia Formiga Versão Brasileira Herbert Richards Oi, pessoal! Eu quero me apresentar Eu sou um tamanduá E eu como formigas para sobreviver Confira a silhueta Isso é uma silhueta? E a boca? Você já viu uma boca assim? Para mostrar como funciona Só preciso sugar uma formiga que está escondida ali Ei, ei! Eu sou um tamanduá Não um pescador Querem saber? Vida de formiga é trabalhar, trabalhar Sem parar Minhas costas estão doendo E os meus pés estão me matando Galinha? Se seu pé dói, por que não voa? Você tem asas Use-as! Olhe, eu vou mostrar A primeira coisa que tem que fazer é sair do chão Eu sei que está muito quente Mas você não devia depenar suas asas Agora bata suas asas E prepare-se para voar com este ventinho Mas que mal, não sabe bater suas asas? Ó, amigão, ela não pode voar Só pode ser comida Eu tenho que levá-la para casa antes que estrague Mas o que é isso? Uma formiga? E ela está carregando uma galinha? Muito estranho Só um pouquinho Eu quero falar de uma coisa que diz respeito a você Ah, qual é, rapaz? Me devolve a galinha Eu não tenho tempo a perder, não Tem todo o tempo do mundo Relaxe Talvez você tenha Mas eu acho que um pouco de exercício não faz mal a ninguém Por isso, tchauzinho Tudo bem Se é o que você quer Isto não é agoniante? Eu sugiro que não tente isso Você não vai gostar Menino, eu tenho comida para um bom tempo Eu tenho tanta coisa que podia abrir um supermercado É sempre assim quando somos formiga Não há tempo para assistir TV ou ir ao cinema Acho que eu devia trabalhar menos e descansar mais O meu coração não vai resistir por muito tempo Grande inauguração, Clube da Formiga Estou escutando os batimentos Talvez seja tarde Pronto Não é fácil jogar limpo sempre Não estou ouvindo mais Meu coração parou É melhor fazer um check-up Peraí Quem precisa de médico? Puxa É desse remédio que eu preciso Vou entrar nessa E olha só Eles estendem até tapete vermelho para nós E pensar que eu estava perdendo tudo isso Já faz um bom tempo, hein? Clube da Formiga Eu adoro esses lugares escuros Isso aqui é a casa Ih, saca só Eles têm até elevador Puxa, charuto Será que alguém tem charuto aí? Ah, valeu, obrigado O que acham disso? Algum espertinho me dê um cigarro explosivo Pode? Formiga De volta ao clube Não, eu já vi o bastante Eu vou voltar a trabalhar, viu? Tudo bem Se não quer que seja da maneira fácil Será da maneira difícil Espero que nenhum tamanduá veja isto Eu seria humilhado Brincadeira Era o que eu precisava Parece que perdeu o navio, amigão Com ela funcionou Formiga, vamos acabar com esta brincadeira Como é apertado aqui? Vem cá Sabia que está invadindo propriedade alheia, meu filho Eu me garanto Formiga, este formigueiro é muito grande Ficou impressionado? Você ainda não viu nada Área militar Campo minado Cuidado Isso só acontece comigo Saí de uma explosão E caí na água A única maneira De machucar uma formiga É explodindo o formigueiro Você só está perdendo tempo, parceiro Porque eu fundei com os amigos meus Um exército de formigas Este formigueiro aqui é uma espécie de condomínio Sabia? Está tentando fazer formigueiros fora da montanha? É melhor tomar cuidado, amigão Não tente me assustar, formiga Porque eu sou muito mais forte do que todos vocês Como é que é? Vai sair ou eu vou ter que entrar aí para pegar você? O que você quer, baixinho? Nada Obrigado, tia Miner Valeu Não tem de que, Charlie Sabe? Eu sou a tia do Charlie Essa formiga é minha Versão brasileira Herbert Richards 100 dólares o jantar Entrada Senhoras e senhores Quero pedir um minuto de sua atenção Para um tamanduá como eu A única formiga que valeria 100 dólares num jantar Seria um formigão grandão Tenho um enorme prazer de apresentar nosso convidado de honra O qual merece todo o nosso respeito Alguém que todos esperavam Tudo bem com vocês? Mas que coisa, não peguei nenhuma Opa Caramba, ele pode acabar com a nossa festa mais rápido Do que uma goteira de condicionador de ar Ok, vamos dar no pé Ih, caramba Eu acho que eu acabei entrando na boca errada É melhor eu iluminar isso aqui Olha, tem um cartaz Vou ver o que diz Para o tórax Escorrega quando molhado Opa Ih, legal, que lugar bacana Olha quanta coisa divertida Acho que estou pegando fogo Bom, é melhor eu acabar com isso Opa É melhor eu correr depressa Ah, peguei você Escuta, viu minha formiga? Como ela é? É pequena Desse tamanho E é vermelha Ah, espere um pouco Ah, essa deve ser sua formiga Então, me dê ela Essa é minha Sabe como é? É hora do chá E eu vou fazer um chá com você Uma paulada ou duas Talvez ele queira duas Ou até mesmo três Agora você é minha Obrigadinho Taxinhas Peraí, peraí Peraí, companheiros Eu quero fazer um comunicado ao público Todas as crianças menores de doze anos Devem sair e fazer um lanche Até que a violência tenha terminado É uma boa ideia Acho que vou fazê-lo um lanche E será você Obrigadinho É nessas horas que percebo que a concorrência está muito séria Se pegar na minha formiga vai se arrepender O que? Calado Pernas de pau a jato Perigo, areia morrediça Cimento de borracha Obrigadinho Cimento de borracha Aba, eu peguei Não pegou não Eu vi primeiro Solta, solta Peraí, peraí gente Será que não podem resolver isso de uma maneira mais civilizada? Isto é, jogando uma moeda pro alto Tudo bem Não temos moeda? Então jogaremos você Quer o que? Cabeça ou rabo? Cabeça Tá bom, lá vai Você cuida dos fundos que eu cuido da frente Eu acho que eu peguei Já que vocês dois estão ocupados Eu vou dar uma voltinha e procurar um piquenique Tchau, otários Ah, ai, você está me machucando Para com isso Alguém sabe desfazer esse tipo de novo Alta tecnologia Versão brasileira Herbert Richards Como formigas, estou faminto Sabe por quê? Porque eu não consigo pegar formigas há um mês Dessa vez, não vou perder Chega, se não sou esperto para pegar uma formiga Eu sei de alguma coisa que é Faça você mesmo Eletrokit mágico Pronto Vamos ver se funciona Oi, amigo Qual é o seu problema? Eu estou faminto E isso não é engraçado Agora me diga Como eu pego uma formiga? Poxa Eu tenho uma formiga para você Que bom Onde está? Depressa Onde? Siga em frente Uma milha Não tem como errar Poxa Eu mal posso esperar Parece que eu vou ter companhia Oba Agora é só colocar o meu nariz aí Dar uma boa inalada assim E prontinho Lanche instantâneo Oi, família Desculpe por comer você Mas sabe como é que é? Oi de novo Como se saiu? Nem esquentou, não foi? Ao contrário Queimei meu pé Minha cabeça Queimei tudo o que eu tinha direito Menos a formiga Vamos ver então Que tal isto? Formicida Mas como é que eu não pensei nisso? Obrigado Um pouquinho disto E ela já era Opa Ela está chegando Tudo o que precisa É de areia movediça Ótimo E quanto mais movediça Melhor Areia movediça Uma cereja no alto E logo eu estarei almoçando Eu não acredito Olha só Eu adoro cerejas Opa É só comer Eu ia dizer uma coisinha Mas aposto que seria censurado Eu já me cansei de escutar aquela geringonça Agora vou fazer a minha maneira Quer saber de uma coisa? Eu acho que ele vai aprontar de novo Ah Justo o que eu pensei Só direi duas palavras Impossível Essa eu tenho que ver Esse esmagador de formigas Pro controle repoto vai cuidar de tudo Em frente Marcha ré Cacetada O que que era aquilo? Vem pro papai Oi amigo Como se saiu? Você vai dizer que foi apenas uma falha Mas na minha opinião Como computador Você não está com nada Quem disse que eu sou um computador? Eu sou uma torradeira automática E vou mostrar Alguém aí tem geleia de morango? Não se meta com a formiga Versão brasileira Herbert Richards Eu sou um tamanduá E quando vejo uma formiga Eu dou uma leve sugada Assim ó Acredite Não tem graça ser tamanduá Eu preferia ser banqueiro Ou dono de lanchonete Só que tenho que pegar Coisas como esta Só uma formiga E ele é um tamanduá Sabe o que uma formiga faz Quando vê um tamanduá? É... Corre pra se salvar Como eu só vou dizendo Seria melhor se eu fosse um banqueiro Opa Eu peguei Primeiro baterei bem nela E depois a levarei para a panela Se eu tivesse obedecido a minha mãe Eu seria locutor de rádio Açúcar Olha só Alguém deixou esse açúcar delicioso Espalhado aqui no chão Que sorte que não tem formigas por aqui Sabe Se não fosse assim A vida não seria tão doce Meu pai Olha que açúcar delicioso Opa Tem uma pedra enorme no caminho Sorte em mim É que uma formiga pode carregar Cem vezes o seu peso Por isso é que eu me orgulho Eu devia ter sido médico Aí poderia me receitar um remédio Parece que eu vou precisar de uma ajuda Companheiro Que tal me dar uma mãozinha aqui Eu farei melhor do que isso Darei uma mãozinha e uma paulada Valeu meu camarada Eu não teria conseguido sem você Eu sei que ele vai aprontar alguma coisa É melhor eu mudar o formigueiro de lugar Antes que ele me machuque Agora eu vou voltar pra casa e fechar bem a porta Nunca se sabe quando vai chover né Removedor de formiga Este removedor vai funcionar Vou removê-la de sua casa E vou mandá-la para o vizinho O meu estômago Se aquela formiga respirasse O que eu respirei estaria encrencada Toma Finalmente um sucesso Formiga O que acha disto? Eu sei o que eu acho disto Dói pra mim Você está curioso para saber o que é isto aqui, não é? Bom, eu vou mostrar Torrões de açúcar Sabe, este plano nunca falha Principalmente quando se tenta pegar uma formiga Isto nunca falha Parece que é o meu amiguinho de novo Bom, eu também posso brincar com ele Mordeu a risca Mas deixarei correr um pouco Até ficar cansada Aí eu puxarei Já chega, formiga Este é o fim da linha Bom, é como eu disse A vida é tão doce Tamanduá vira lata Versão brasileira Herbert Richards Ah, eu adoro passar as minhas férias na praia É, sim senhor Isso é que é visual Ih Encrenca aí É aquele tamanduá idiota de novo Estou sentindo o cheiro de formiga E eu acho que ele está no meu rastro A praia é o último lugar onde se procura formigas Mas meu faro é bom demais e nunca erra O que que eu falei? Acertei E eu vou dar o pira Não adianta se esconder na areia Eu logo vou encontrar você Que negócio é esse animal? O que que tu está procurando? Acredita que eu estou procurando uma formiga Acho que tu está procurando É um soco no seu nariz Eu não tenho nenhum argumento Espera aí Você não corre mais do que eu Salva vidas Como é que eu, meu chapa Não sabe ler Não permitir os cães sem coleira na praia Espera aí Quem é cão? Você é um cão Você já viu um cão que tivesse um focinho deste tamanho? Quer bancar um espertinho comigo? Fora da praia Eu queria ser um cão só pra gorder ele Estas colheres servem legal como pranchas Aluguel de pranchas Você aceitaria um pedido de desculpas? Hora da praia Hora Eu nunca vi um pássaro tão burro Eu mandei sair da praia Sabe de uma coisa? Eu já estou com o cão de dito Vai se entender com o meu advogado Ah, meu Deus Olha ele de novo Ele não desiste nunca Compressor Levadar rápido Ainda bem que eu penso em tudo Pela última vez Saia da praia Saia da praia Não tem muito um cão sem coleira na praia? Venha, Fifi querida Sim, sem coleira Mas e com coleira? Nós entraremos na água e molharemos os peizinhos Tartos Estamos chegando, Fifi Vamos andando Meu bandido miserável Eu ensinarei a não atacar a minha pobre Fifi Tome isso Isso, isso, isso E isso, e isso, e isso Deixe ele comigo, madame E isso, e isso, e isso, e isso Eu adoro construir castelos na areia Mas nem todo mundo sabe construir castelos e entrar nele, não é? Sai, formiga Ou eu sugarei, sugarei e tirarei você desse castelo Formiga, tempo esgotado Eu sei, não precisa falar Saia da praia O único jeito de chegar ao mar é entrando para a marinha Alô? Mande a carrocinha Eu não sou um cachorro Eu sou um tamanduá Eu sempre cujo tamanduá Um tamanduá Você ouviu? Um tamanduá Ah, que dia adorável eu passei hoje Acho que eu vou voltar amanhã Eu estou dizendo É a verdade Eu sou um cão Só que eu sou um cão engraçado Escutem Ouviram? Eu sou como vocês Eu sou um cão Formiga, me faça um favor Diga a eles que eu sou um cão Não liguem para eles, amigos Vocês reconhecem um gato quando veem um Carrocinho Puxa vida Nunca mais eu peço favores a uma formiga Ilha das Formigas Versão Brasileira Herbert Richards Eu sou um tamanduá E estou preso nesta ilha Sem nada para comer Além de coco O que será que há fora desta ilha? Eu vou ver Oba! Formigas deliciosas Eu adoro Comida! Finalmente! Sorte a minha que eu tenho um periscópio Estou com fome Eu não posso esperar Opa! Parece que as coisas não vão nada bem Tem um tubarão na água Eu vou dar o fora Eu admito, estou faminto Mas este tubarão está muito mais Tem outro jeito de chegar lá Eu vou dar o fora Puxa, tem que funcionar. Bom, tudo que eu tenho que fazer é sugar, assim. E pronto, eu estarei almoçando. Ah, finalmente comida. Eba aí, meu almoço gostosinho. Escapamento. Se eu acertar a outra árvore, eu estou feito. Ah, bem novo. Não há um tubarão mais esperto do que eu. Ah, se deu mal, seu tubarão idiota. Eu vou pegar aquelas formigas de um jeito ou de outro. Ah, de novo não. Ah, larga do meu pé. É, eu devia ter pensado nisso primeiro. Ah, eu devia ter pensado nisso primeiro. Ah, larga do meu pé. 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 Desta vez eu não posso falhar. De acordo com os meus cálculos, aterrissarei bem no meio da outra ilha. O único jeito seguro de chegar àquela ilha é cavando um túnel no oceano. Então, eu terei um banquete! Bom, Monolulu fica a 3 mil quilômetros daqui, mas com esse incentivo chegarei lá em 15 minutos! Amigo Tigro Versão Brasileira Herbert Richards Ser Tamanduá não é fácil. Preciso de muitas formigas por dia. E tem que ser muitas. Alguém em casa? Não me enganam. Eu sei que estão aí embaixo. Eu darei meu tratamento a vácuo. Suas miseróveis! E olha só o que ele tá mandando atrás de mim de novo. Ô, Tigro! Ah, ô, formiga! Lembra? Quando tinha um espinho no seu pé e eu tirei? Lembro, lembro! Você disse que se eu precisasse de um favor, era só pedir. Então, eu tô pedindo. Tá bom, amigo. Qual é o problema? Com o tamanduá. E você sabe o que os tamanduás fazem com as formigas. Precisa de proteção, não é? É, claro, formiguinha. Não se preocupe com o tamanduá. Peraí, você é um tamanduá. Acertou. Gosta de formigas? Gosto, sim. Come formigas? Como, sim. Não vai comer mais. Fique longe das formigas. Entendeu, parceiro? Entendi, entendi. Mas me tira daqui. Tchau, tchau, tchau. Eu vi tudo, espertinho. Pode devolver as minhas amiguinhas. Está tudo bem, formiguinha? Eu tô legal. Olha, legal. Eu não gosto muito de fazer isso. Mas uma dessas formigas me fez um favor. Você é mesmo um amigão, tigre. Está tudo bem, amiguinha. Eu só estou retribuindo o favor. Repelente de tigres. Derruba tigres, leões e leopardos. Prontinho. Lá vou eu. Parece que eu ia engolir uma formiga. Foi por pouco. Pronto. Novinha e fone. Cuide bem dela. Não me diga. Eu já sei. Você está devendo a essa formiga. É. Será que isso aí dói? Não é nada comparado ao que você me fez. CIMENTO. 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 Ai, ai, tá doendo. Um espinho no pé? Ele vai ficar me devendo. Pronto. Assim está bem melhor. O que é que eu posso fazer por você, amigão? Só um pequeno favor. Acredite, não é nada pessoal. Mas é que eu fiquei devendo um pequeno favor ao meu amigo Tamanduá. Tamanduá vs Tamanduá Versão Brasileira Herbert Richard Sou um Tamanduá. Estou tão faminto que enquanto eu falo com você, meu estômago fala comigo. Puxa vida, o que eu não daria por uma formiguinha? Olá, parceiro. Teve sorte hoje? Não. Está tão ruim. Ora, continue tentando. Pode deixar. Opa, o que é que é isso? Formigas com cobertura de chocolate? Formigas? Deixa eu ver isso. Isso é meu. Não, senhor, é meu. Eu encontrei. Isso me pertence. Agora me devolva isso. Eu seria um idiota se devolvesse essa lata pra ali numa boa, né? Está bem. Que maravilha. Obrigado. Muita gentileza a sua. Bom, agora eu só tenho que encontrar um abridor de latas e comer todas as formigas. Acho que isto serve. O que é isso? Um martelo de borracha? Não custa nada tentar. Me dei mal. Isso dói pra burro. Ah, meus problemas acabaram. Um. Dois. E... Eu vou mostrar pra aquele idiota como é que se abre essa lata. E contando, ninguém acreditaria. Oh, isso deve funcionar. Tchauzinho, bobolhão. Tchauzinho, bobolhão. Tchauzinho, bobolhão. Tchauzinho, bobolhão. Dinamite Eu já estou cansado Se isto não abrir a lata, nada abrirá Até que enfim consegui Atenção 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 Ele não quer ficar preso numa lata com cobertura de chocolate. Espaguete de formigas. Versão brasileira. Herbert Richards. Controle de peste de bonga. O que? Está com problemas com formigas. Nós temos que cuidar disso. Qual é o endereço? Estrada bongo 402. Obrigado. Estrada bongo 402. Estrada bongo 402. Estão indo. Oba! Formiga! Alguém está com problemas com formigas. Eu vou cuidar disso. Eu pego todas as formigas que quiser. Por quê? Porque eu tenho cérebro. Vamos ver agora. Qual era o endereço? Rua bingo 024. Ou era a praça bongo 204. Avenida bambu. Ah é. Estrada bongo 402. Hum. Um telefone? Eu tenho que fazer uma ligação. Alô? Controle de peste de bongo. Cancele a reclamação da estrada bongo 402. Eu cuidarei das formigas sozinho. E agora, mãos à obra! Formiga! Formiga! Você já viu um tamanduá que está sem comer formigas há muito tempo? Não adianta! Eu trarei você de volta com a minha sucção e vou devorar você! Entendeu? Eu acho que comecei a sentir uma dorzinha de cabeça. É por isso que não mando formigas para a escola. Ninguém gosta de formigas inteligentes. É por isso que não mandou. É por isso que não mandou. Tudo bem, espertinha. Você não vai mais fugir de mim. Formiguinha, você vai ver uma demonstração da minha inteligência. O que acha disso, hein? Assim é jogo sujo. Mas o que é isso? Parece que está chovendo. Mas aqui dentro? Ah, meu Deus. Será que essa formiga é tão esperta assim? Eu aposto que você não tem nenhum amigo, formiga. Você ganhou mais um inimigo. Eu! Quando aquela formiga pisar neste chão, vai sair derrotando. Então vai ser assim. Você precisa ser exterminada. E eu sou o Exterminador. Você ouviu? Eu sou o Exterminador. Achou engraçado, é? Você vai ver agora. Esse ônibus passa por aqui uma vez por mês. Tinha que passar justamente agora. Saia daí, miserável. Ou eu vou atrás de você. Tudo bem. Eu avisei você. Agora você está perdida, formiga. É melhor você sair ou vai virar picadinho. Ah, você está aí, hein? Acho que vou desistir das formigas. Fazem mal ao meu estômago. Cabana do espaguete. Com uma boca tão pequena assim, a única coisa que eu posso comer é espaguete. E eu odeio espaguete. Espaguete! Eu adoro espaguete. Até que não está tão ruim assim. Tem gosto de formiga. Espere! Eu ainda estou com fome. Volte! Volte! Espere! Eu não posso perder o espaguete. Volte! A formiga e o tamanduá Fricção científica Existem 50 mil espécies de animais. E para o meu azar, olhem pra mim. Eu nasci um tamanduá. Bom, mais um dia, mais uma formiga. Ah, um formigueiro. É melhor checar para ver se estou com uma boa sucção. Ainda morro disso. Agora vamos à comida. Nada. Acho que não tem ninguém em casa. Ahá! Pelo jeitão dessas pegadas, diria que minha comida foi sequestrada. Expedição científica. Mas que tremenda sorte. Uma belíssima espécime da cara Imenopterus antofoebius. Imenopterus antofoebius? E eu pensei que estarão comendo formigas. Ah, que bela musculatura. Tenho que fazer um estudo completo desse espécime. Ah, não vai não. Muito bem. Cuspa fora essa formiga. Puxa, isso foi como se eu estivesse numa caverna escura durante um terremoto. Seu tamanduá, Lico. Você quase arruinou toda a minha experiência. Minha nossa, ele quase arruinou todo o meu corpo. Ainda bem. O espécime parece que está ileso. Vou deixar o meu amiguinho relaxar enquanto preparo o próximo estudo. É, acho que vou esticar as pernas e dar uma olhadinha por aí. Puxa, estou começando a gostar disso aqui. Aliás, aquele cientista é mesmo um excelente guarda-costas para esse meu corpinho vermelho. Está na hora de eu cuidar desse corpinho? Eu mesmo. Ô formiga, vou levar você para almoçar no meu estômago. Eu queria voltar para casa, mas meu estômago não para de dizer. Aguenta, garoto. Vou deixar o espécime com essa comida para descobrir do que consiste sua dieta. Puxa, olha só toda essa comida deliciosa. Geleia de framboesa, mel e... Ah, sim, era o meu prato favorito. Num minuto ele vai descobrir qual é o meu prato favorito. Ai, ai, ai. Adivinha quem veio para o jantar? Agora eu só preciso ir lá e almoçar. Ahá, eu peguei. Acho que ele engordou um pouquinho. Oba, biscoito. Agora vou realizar minha experiência científica. Quero sentir o que é comer alguma coisa. Se continuar assim, terei que fazer um transplante de trompa. Vou colocar o espécime aqui por segurança enquanto revejo minhas descobertas. Puxa vida. Um duplex com vista panorâmica. Já ouviram falar de comer na encolha? Bom, isso é o que chamamos de comida escondida. Não, espécime errado. É como jantar num self-service. Ahá, formiga vidraçada. Não vai embora. Em caso de emergência, quebre o vidro. Acho que o estômago concorda que isso é uma emergência. Agora deu fora. É, por acaso tem algum escoteiro na casa? Vou manter essa formiga como um espécime permanente de pesquisa. Vou tentar realizar um ataque rápido. Desculpe comer e fugir, mas sabe como é. Onde está meu espécime, seu tamanduá maluco? Pode procurar. É uma boa ideia. Ai, ai, ai. Não faça isso, por favor. Dessa vez não posso falhar. Vou comer com controle remoto. Ai, eu tamanduá de novo. Talvez eu possa mudar o hábito alimentar dele. Abelha africana. Se você me permite dizer, é uma ideia deliciosa. Agora que terminei meu experimento, vou libertar o espécime. Até que não foi tão ruim. É bom saber que eu estou com a saúde em dia. Ai, ai. É você de novo. Não se preocupe, formiga. Eu estou de dieta líquida por duas semanas. Irmãos da Floresta Versão Brasileira Herbert Richards Estamos irmãos da Floresta Cabana 202 Fazemos o jornamento sagrado Quando nos encontramos Se o irmão ficar com problemas Seja grande ou seja pequeno Irmãos da Floresta O irmão da Floresta Escudirá o seu chamado O irmão da Floresta Cabana 202 Vimbala 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 Eu também Vem jogar boliche, amiguinho Não, hoje não Eu tenho que ir pra casa Bem, boa noite Boa noite da tromba Pronto, é o que eu sempre digo Eu preparo o melhor piquenique do mundo Agora eu só tenho que esperar a minha comida aparecer Rapaz, olha só Um piquenique Ah, eu vou fazer uma boquinha antes de ir pra casa Que engraçado Eu tive a mesma ideia Formiga, quais são as suas últimas palavras? Ah, eu só tenho uma Vimbala, vimbala Ué, que palavra é essa? Meu amiguinho está com problemas e vou acudir ao seu chamado Procura alguém do seu tamanho Com uma boca pequena como a minha Eu tenho que procurar alguém desse tamanho Ou eu me encaso Valeu, amiguinho É maravilhoso ter um irmão pra me proteger sempre Zimbala, zumbala O Tarzão também está nessa? Claro, ele é o presidente da assembleia local Valeu, presidente Algum dia vão me lembrar da lei da gravidade Ainda bem que você vai me levar até em casa Não precisa agradecer, amiguinho Somos camaradas, não somos? Eu estou contando com você para assustá-lo Faça o seu trabalho Ah, um rato Eu sou, eu sou a leste para ratos Ah, eu machuquei você? Não, meu irmão Estou numa boa Ah, que bom Ninguém pergunta se eu me machuquei? Se machucou? Sim, sim Eu me machuquei Que bom Esta bela fantasia tem que funcionar desta vez São eles Está se sentindo bem, amiguinho Claro, elefante Quem é você? Eu cuido dele agora Ele não é membro da cabana Ei, você aí Espere um instante Ei Valeu, meu irmãozinho Se eu tivesse tantos amigos como a formiga Eu seria governador Eu acho que nos livramos daquele tamanduá Para sempre Mas nunca se sabe Vem, bala com bala Peguei você, sua pestinha miserável Agora aperte o cinto de segurança Vamos decolar Quando tivermos uma boa altura Eu comerei você Finalmente, rapaz Ah, eu vou puxar esse fio E nós vamos ficar numa boa Formiga desgraçada Você desligou o motor Nesse caso É melhor eu saltar Ainda bem que eu sempre ando com paraquedas Eu voltarei Assim que eu conseguir ligar isto de novo Se apresse, o chão está se aproximando Se eu não conseguir É melhor até que sair num local macio Consegui Minha mãe sempre dizia Que os elefantes são muito vaidosos É o ponto fraco deles Opa, tem ele É melhor eu esconder Você tem problemas com seu peso? Pese-se de graça E ganhe três cartas da sorte Espere um pouco É melhor nos pesarmos juntos Opa, que deve Pode ser uma armadilha É, você tem razão É melhor eu verificar Carta da sorte Você devia ter ficado na cama Só agora me diz isso? Você salvou minha vida, maninho Pra gente não vale isso, elefante É, outro dia lindo Será que os meus irmãos da cabana Estão por perto pra me proteger? Eu vou testar Zimbalá, zumbá lá Chamou Não me diga que se tornou Um irmão da cabana da floresta Está absolutamente certa Você finalmente me convenceu A adotar a fraternidade Eu não acredito Acredite, acredite Ninguém ama mais as formigas Do que eu Tamanduá congelado Versão brasileira Herbert Richards Opa, mas que linda manhã Faz com que eu me sinta feliz por viver E agora o informe meteorológico Uma nevasca muito forte Está se aproximando da região Esta manhã Todos devem permanecer Em suas casas Ué, eu nunca ouvi falar De nevasca por aqui Por via das dúvidas Eu vou dar uma olhadinha Ah, como eu pensei Está um lindo dia Como eu dizia Está um lindo dia Para os ursos polares Para um tamanduá como eu E isso significa problema Gente, o verão acabou rapidinho É melhor eu procurar comida Para o inverno Que fome danada Se eu encontrar uma formiga nesta neve Vai ser um milagre Opa, o formigueiro Agora é só dar uma pequena sugada E eu terei um delicioso Sandro de formiga Acabei conseguindo uma banana split Acredite em mim Isso não faz parte da minha dieta Opa, perrela Ih, caramba Aí vem encrenca É melhor largar esta banana E me mandar Não adianta, formiga Seu dia chegou Eu só quero avisar você Que eu vou lutar até o fim Ouviu? Está tudo acabado Não lute Tá bom Então vem lutar Estou preparado para enfrentá-lo Para o pequenino Até que ele luta muito bem Aham Estas raquetes de tênis vão me ajudar Não É o Boca Murcha É só esperar E quando aparecer Eu pego Ó meu irmão Está me procurando? Estou E desta vez você não vai escapar Esse cara é muito persistente, né? Olha, sinceramente É duro ser um tamanduá Todo mundo quer levar vantagem Certo? Estão vendo? É um penetra na minha cama Acorde, seu estúpido Idiota Um de nós dois está sobrando aqui Por isso Eu vou embora Imediatamente É o meu café da manhã Oh meu Deus Vocês viram isso? Eu passei direto pela rede Só que eu não vou desistir Essa não É o azulão E ele está me alcançando É melhor eu largar o excesso de peso Desta vez você não vai escapar, formiga Eu sei que você está atrás desse cartaz, seu espertinho Perigo Gelo fino Eu estou congelado Com frio Muito frio Eu preciso me descongelar correndo Eu estou congelado Com muito frio 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 demais Eu tenho que fugir daqui Eu preciso me aquecer Eu estou com muito frio Muito frio Eu estou congelado Eu estou precisando me aquecer Eu quero me aquecer Pode ser aqui 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 Eu estou congelado Com frio, muito frio, frio, muito frio, frio demais. Eu tenho que fugir daqui, eu preciso arrumar uma carona, uma carona. Palme Springs. Cuidado com a formiga musculosa. Versão brasileira, Herbert Richards. Ai, caramba, esse tamanduá quase me pegou. Peraí, tem uma coisa aqui que me serve. Vitaminas pra ficar forte. Instruções, tome uma por dia para ser forte e ter vitalidade. Hum, não custa tentar. Se uma funciona como diz aí, dez vão funcionar dez vezes melhor. É como dizem, as coisas vêm aqui e espera. Quem sou eu para discutir? Vou esperar. Formiga, eu sei que você ainda está aí. É melhor desistir e evitar encrenca. Eu sei que essa tática nunca funciona, mas não custa tentar. O que vocês acham? Depois de todos esses anos, a tática funcionou. Puxa, essas vitaminas são ótimas. Eu me sinto poderoso. Só estou dificultando as coisas. Agora você vai ter mais respeito pelas formigas. Você me deixou uma fera. Eu vou lhe dar um golpe de karatê. Tá bom, formiga. Quer você queira ou não, vou almoçar você hoje. Ah, já vi que não convenci. Cara, adorei essas vitaminas. Eu não sei o que deixou essa formiga tão forte. Mas o que quer que tenha sido vai acabar. Eu vou pegar você. Sabe, essa formiga não é uma formiga qualquer. Acertou em cheio. Eu sempre pensei, se já vi uma formiga, eu vi todas. Mas nunca vi uma como essa. Agora eu posso descansar um pouquinho. Formiga, se não sair logo daí, eu vou usar a força. Bilhas magnéticas. Isso é que é uma formiga forte. Opa, como eu pensei. Eu sei que você está aí, formiga. Olha. Ferradura idiota. O que é isso? Bamba relógio. É uma bomba. O que é que eu vou dizer? Eu não tinha escapatória. Tudo bem. Sua última chance de ser uma formiga comum. É. Eu sei. Eu estou com fome. Vai buscar comida para mim. O quê? Quer que eu lhe traga comida? Está pensando que eu sou seu garçom? Bom, nesse caso, vou anotar seu pedido, senhor. Isso é humilhante. Isso é demais. Eu nunca pensei que isso aconteceria. Um tamanduá levando comida para uma formiga. Uma comida excelente. Tamanduá, eu posso sentir fome de novo e querer um lanchinho. Fique por perto, viu? Ah, eu perdi meus músculos. O efeito das vitaminas deve ter passado. É melhor tomar mais. Ah, é isso que deixa ela forte. As vitaminas. Formiga, você está lidando com um tamanduá de inteligência superior. Eu sei que você tomou vitaminas. Eu sempre soube. Sem músculos, você é um medroso. Ah, eu vi você, formiga. Eu vi você escondendo nesse caminhão. Viu só? Você podia ter evitado encrenca se tivesse desistido logo no início. Desta vez não tem saída. Você está presa, formiga. Não tem jeito. Eu não diria isso. O cupim e a formiga. Versão brasileira. Herbert Richards. Ora, pessoal, só comida. Isso é muito bom Ah, que tentação Mas nós cupim somos muito cuidadosos Isso deve ter muitas calorias Se eu não encontrar uma formiga logo, vou morrer de fome Ah, aí vem aquele tamanduá idiota Ainda bem que ele não gosta de comer cupim Sai da frente, seu cupim Você está me atrapalhando Ele me deixa logo Bom dia, salsicha Uma salsicha andando sozinha? E eu disse bom dia para uma salsicha? Ah, como eu pensei Uma formiga É, é o meu almoço E você é o meu jantar Olá colega Não posso bater papo agora Aquele tamanduá está atrás de mim Aí, valeu Formiga, é muito tarde para pensar Eu estou com fome Não tema, comigo não há problema Eu não devia atrapalhar o equilíbrio das espécies Mas os insetos devem se ajudar numa emergência São coisas assim que me dão dor de cabeça Valeu, companheiro Conte sempre comigo Vamos, venha comigo Espera aí, para onde você está me levando? Para o meu mar, amigo É isso aí Caramba, que mansão Eu já vi você, formiga Aí vem ele de novo Venha, formiga É o meu convidado Obrigado pelo convite Não tem de que Não vai se esconder de mim facilmente É melhor sair daí Ou eu irei atrás de você Não riam Com um nariz como este Tudo é possível Fica frio, amigo Isso vai dar um jeito nele Valeu, camaradinho É isso aí, amigo Numa situação como esta Quem eu chamo? Um médico ou um encanador? Por que tanto barulho, hein? Apenas uns amigos meus me visitando Espero que eles sumam logo Estão comendo toda a casa Centenas de cupins E eu só quero uma formiga Ih, é melhor eu ir embora Eu tamando ar de novo Já fui Nada disso, formiga É, parece que tenho que esquecer a dieta de novo Agora eu pego você E é melhor desistir Você não é um cupim E não tem como fugir de mim Por que eu tenho tantos problemas? Eu sou maior do que um cupim Poxa, estou gordo como um tamanduá Seu cupim miserável Eu vou acabar com a sua raça Eu vou acertá-lo Onde dói mais Maldito cupim Sabe, estou com dor de cabeça de novo Obrigado, amiguinhos Poxa, você tem muitos amigos É, mas eles comem demais Se tem uma coisa que eu detesto É um cupim esperto Eu vou me esconder Formida Formiga Larga do meu pé, meleca É um degrau grande para uma formiga Mas um pequeno passo para um tamanduá Ou seria pequeno para uma formiga E gigante para um tamanduá Poxa, estou exausto Tomara que a formiga tenha ido embora Para onde foi? Formiga Eu quero falar com você Sabe, é como tentar encontrar uma agulha num palheiro Formiga Como é que se encontra uma agulha num palheiro? Ah, já vi Muito bem, formiga Hora do almoço Você não vai acreditar Mas eu sou um tamanduá E eu estava procurando uma formiga Acredite Eu estava dizendo a verdade Sabe, havia uma formiga Nós estávamos indo almoçar juntos Eu espero que ele desista de mim Eu tenho que dar almoço de cachorro Eu garanto que vai se sentir melhor amanhã de manhã Acredite Valeu de novo, cupim Você e seus amigos podem me visitar e almoçar comigo um dia Você se importa se esse dia demorar a chegar? Vou ter que recomeçar minha dieta Tamanduá Azarado Versão Brasileira Herbert Richards Oh, vida boa Isso é que eu chamo de uma bela manhã Acho que eu vou fazer um passeio pela vizinhança Ela não sabe Mas será convidada para o meu café da manhã Formiga Espere um pouco Eu quero falar com você Eu mandei parar Vá devagar Sua miserável Você está fugindo de mim É melhor eu pegá-la logo Antes que ela emagreça demais Elas são pequenas Mas são deliciosas Pronto, socorro de animais Puxa, pensei que tivesse apanhado aquela formiga desta vez Você não passa de um tamanduá encrenqueiro Pare de resmungar, vira-latas Se não gosta da nossa companhia Então dê o fora Para do café da manhã Estão com fome? Aqui tem um torrão de açúcar para você E um ossinho para você Oi, cuidado Não bota a mão que o alimenta E aqui tem um mingau quente para você Querido, tem um canutinho para comer com ele Mingau, Cruzes Quem ela pensa o que eu sou? Cachinhos dourados? Tamanduá só come formiga Ali tem uma formiga Não enche o saco, vira-latas Formiga, boas notícias Seus problemas acabaram Você não comeria uma formiga com a perna quebrada, formiga? Não se preocupe Vai ser bem melhor assim Mas o que está acontecendo aí? É engraçado Eu posso jurar que ouviu um falatório Calado Já não chega aquela enfermeira chata? Quem precisa de você? Não seja esperto Você me ouviu? Eu disse para não ser esperto Tudo bem Vamos acertar nossas contas Não seja esperto Ou seja, entendeu? Sabe de uma coisa? Eu acho que ele morreu Opa! Agora eu ouvi alguma coisa Faça um silêncio aí Isso é um hospital Vocês sabem Por coisa Como esse cara gosta de rir Quando é que eu vou me livrar dele? Formiga Eu inventei um novo aparelho de comunicação para nós dois Se quiser falar alguma coisa comigo É só falar direto nesse tubo Só tem uma coisa que eu quero dizer para você Você é um cara muito idiota É chato interromper alguém quando está nos insultando Mas Eu não resisti ao aroma Hora do almoço, amiguinhos Aqui está o seu açúcar, querido Oh, sumiu Para onde foi? Oh, essa não Não podia fazer isso Laboratório de raio-x Cirurgia Sala de operações Está caidinha, Tamanduá Dói mais em mim do que em você Acredite Fico feliz por ver que os dois já se recuperaram Parecem bem agora Mas tenham muito cuidado Sabe de uma coisa, formiga? Você nunca apareceu tão bem Na verdade, acho até que vou correr atrás de você Lá vamos nós de novo Devagar, formiguinha Você não pode correr tanto assim Sabe, você tem muito azar E ser azarado é um insulto E vai ter que engolir isso De novo não De novo sim E você não vai fugir de mim desta vez E quanto a você, seu vira-latas polguento Não se meta mais na minha vida Opa, me desculpe moço Foi um engano Eu pensei que fosse outro bicho Não puja, formiga Eu acho que ainda vou voltar Não puja, formiga Obrigado.